E ela me olha com maldade, sexo, sono, hidromassagem Me desculpa a pouca idade, eu te provoco de verdade Fode bem, louco pra ter um neném Quer andar dentro da Audi, quer fazer chover de 100 E ela dança pelada, enquanto eu carbo o scan Ela me pede Alô pra minha família da Gricaçoe, tamo junto, hein Minha Pandora Isso é especial, final de ano, baile da Rocinha, baile de Moscou Valeu família Embora, só eu te faço gostar Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Estou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Picadilha do maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa, vou ficar de canto na mó picadilha Ela veio com papo furado, se aproximando, brisou no cordão no iPhone Veio na mola da minha, pousada na minha pra ganhar o meu telefone Cuida do caça, fadeza fiel, é surtada, braba e maluca Se ela ficar sabendo, você tá fodida que a nega é bruta Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Estou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Picadilha do maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu pica, mas eu pica Beleza, né família, aquele pique Moleque Leozinho da Roça no contato É, podcast 2 a partir de agora na pista Pra você que tá em casa, tá Vamos curtir na moral, zoar e vamos beber Pra você que quiser contratar o moleque Leozinho da Roça Para o seu evento, para o seu baile Chama nesse número aqui, chama no escritório lá 9, 9, 5, tá Vinte e oito, oito, sete e vinte e cinco Repetindo, valeu rapaziadinha Nove, nove e cinco, vinte e oito, oito, sete e vinte e cinco Mas é o seguinte, e nós vai começar a putaria do jeito certo Então, abre espaço, peça a tropa aqui, hein Popa do Rogério, popa do Rogério, popa do Rogério, popa do Rogério Abre espaço, sai da frente, deixa os caras passar Abre espaço, sai da frente, deixa os caras passar Ô muniço, ô muniço, ô muniço, hein Deixa os caras passar Ela quer putaria com os astros, com o trem caro de São Corrado Ela quer sentar pro Goiabada, quer fuder com o Johnny Bravo O trem do Seifa tá passando, e não tá de brincadeira Vai passar encostando agora, na porra da tua buceta Vai passar, vai passar, vai passar, vai na porra da tua buceta Vem, 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 vai poder descer da roça pra você Vem, 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 vai poder DJ Léozinho pra você Vai tomar, vai tomar, vai tomar Toma, só cavar lona Toma, só cavar lona Valeu, moleque, RD da Chacara do Céu Vai na família da Chacara do Céu Soltaram o monstro, epa Abre espaço, sai da frente, deixa os caras passar Abre espaço, sai da frente, deixa os caras passar Abre espaço, sai da frente, deixa os caras passar Ela quer morar e ir cuidar, com o melhor de São Paulo Ela quer te dar pro Goiabada, quer fuder com o Johnny Bravo O trem do Seifa tá passando, pela hora de brincadeira Vai passar encostando agora Vamo nessa, mulher, vamo nessa aí Vamo começar podcast final de ano pra 002 Do moleque Léozinho aí no contato É, vamo ver Na melhor forma Vamo pra minha rapaziadinha do plantão do alto, do plantão do baixo aí Valeu Chama ela aí Chama ela, chama ela, chama ela Tô na vinha da Rocinha, hoje tu vai passar mal Me chama de marginal, me chama de marginal What RM, what RM, what RM Ela, ela gosta de bandido, ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no pau, cheio de processo Vocês estão no entupidão É no pistão de Moscou O 5, o 7, o mano, os famoso marginal Vai pegando a navinha e vai tacando pau Foi a bata e o catatau, os famoso marginal Vai pegando a navinha e vai tacando pau O pico e o palo rende, as palo Vai pegando a navinha e vai tacando pau Bando, bando WG, é o famoso marginal Vai jogando a navinha e vai tacando pau Me chama de marginal, me chama de marginal A navinha da Rocinha e vai tacando pau Vamo nessa aí, vamo nessa aí Ai caralho, essa aqui é braba, porra Eita, vamo pra minha família da Nova Holanda, eita caralho Assim, ó Oi, na Nova eu vou mandar, é a pedido do motor Oi, do motor Eita, caralho A norma, essa diretor da roda de frca, é bom mano Tma junto, itum ô Na Nova eu vou mandar, na Nova eu vou mandar, é pedido do motor Do... do motor Do... 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 do motor Na nova eu vou mandar É a pedido do motor Vou botar, vou botar, vou botar na tua tcheca Vou botar, vou botar, vou botar Desde quanto, amiga, de quanto, hein? Vou botar, vou botar na tua tcheca Estoura, estoura, estoura Eu vou estourar tua bucetinha Estoura, 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 estoura A relíquia do Rogério 5x7, aí Vou estourar tua bucetinha Caralho, que tambor é esse? Vou estourar tua bucetinha Vou estourar tua bucetinha Caralho, desligou, hein? Vou estourar tua bucetinha Vou estourar tua bucetinha Aí, mulher, aí, mulher Vamo nessa, mulher, e aí? Ritmado na pista aí Como de costume, parando tudo, porra Eu vou te apresentar esses cara Os cara que mete bala No dia, troca-tira Eu te dão, te chita, cavara E aí? Vou te apresentar esses cara Os cara que mete pala De dia, troca-tira De noite, te toca-vara Vem, vem, mulher O puteiro é aqui Prata em Moscou O puteiro é Prata, vem, 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 vem! Vem, 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 mulher O puteiro é aqui Vou te apresentar esses caras Os caras que mete bala Olha só, olha só a parada é putaria Putaria, putaria, putaria Olha sacanagem, mulher, afasta o rec, arrasta o mole Ai caramba, que nome gostoso Quando te vejo já perco a linha Fico excitada, fico maluca Eu fico molhadinha Por isso que eu vou encontrar ele Vou falar que ele é o amor da minha vida Vou chegar no ouvidinho e falar sua besteirinha Por isso que eu vou encontrar ele Falar que é o amor da minha vida Se eu sentar em tu novinho Neguindo, me tira de cima Se eu sentar no RM Neguindo, me tira de cima Vamos nessa aí, mulher Na posição de ataque ela vai descer até embaixo Vai embaixo, amor Vai embaixo Se não descer gostoso hoje Mulher, é 10 anos sem transar, caralho Se eu sentar no Leozinho Neguindo, me tira de cima Se eu sentar no L.C. Neguindo, me tira de cima Calô calô, pra na piroca Calô, pra na piroca Calô, pra na piroca Calô, pra na piroca Puta linha Puta linha Vumu nessa, mulher Vumu nessa, mulher Puta linha Puta linha Puta linha Ai caramba, que nome é gostoso Quando te vejo já perco a linha Fico excitada, fico maluca Eu fico molhadinha Por isso que eu vou encontrar ele Tu gosta disso, né? da minha vida, vou chegar no ok e falar essa besteirinha, por isso que eu vou encontrar ele, falar calma da minha vida, tem o santai que eu não vi, tem que dar uma mistura de cima. Vamo nessa aí caralho, leozinho no comando, começou o fuso e começou do jeito certo em, assim é vapo vapo, na teca teca, hoje você sai da roça, banca no leite perreta e tá caralho. Em fude com seu piuque, agora tu roscuque whoosh tchua, cchua tchua Tch deity ironha do sapato se prepara. Se é forte e as novinha gosta de almoço Eva pro vapo, na teca teca, hoje você sai do joggio, mancando das pernas É vá pro vácuo Na tchaca tchaca Hoje você sai dos joggos Mancando das pernas Ei, perereita, não, ei, ela via Que é isso, vambora Que lo que pra dia é piranha, se solta que break Imperium informa, qual é? Dentro da base é lá não ter vermelho Chacha-sota essa piranha Chacha-sota essa piranha Chacha-sota essa piranha Chacha-sota essa piranha Que tem dentro de você? Chacha-sota, se solta, se solta arameola piranha Dentro da base, ela não ter vermelho O tio mazeta ela, do jeitinho que elas gostam A tio da sádia pica no outro dia ela tá de amor Toma na xona, toma na xona Vamo nessa mulher, vamo nessa É o pique da caixa Alô pro moleque B.O. do furo do C É o moleque nem do Dica Caralho, esse é o pique da caixa Caralho, esse é o pique da caixa Vamo nessa bebê véi Traste no exame tu sabe qual é Hoje em dinarca é boia jacaré Semi pesado com os criados Lado de nave doando Dito avançado Se for mora-mora ela não quer Se for traficante ela joga na cara Filha da puta ordinária Só quer fuder com os amigos da caixa Me desculpe amor Eu entrei pra boca O que? Eu fechei com Calvi Tô comendo a puta toda Me desculpe amor Oh! Eu entrei pra boca Fechei com a tropa do Calvi Tô comendo a puta toda Me desculpe amor Vamo nessa, vamo nessa Vamo nessa, vamo nessa Eu fechei com Calvi Tô comendo a puta toda Essa é a tropa do Calvi Que manda na parada Essa é a tropa do Calvi Que manda na parada Respeita, respeita 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 não respeita Respeita Tropa do 5-7 Respeita 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 Rumor rumor Rumor, rumor hein Roça Buceta Não moleque, hb tamo junto Alô, tá maluco Alô, loche Alô, fiel Piquezinho dos cria Vai Piquezinho dos cria Vai Roça Buceta no meu ak Joga Buceta no meu ar Roça Buceta no meu ak Joga Buceta no meu ar Tu quer dar pro gordinho porque ele é pitbull do chefe Vai, vai, faz isso senta no pau de bandido Vai sentando amiga, vai sentando Vamos nessa, vamos nessa Pode botar pra ritmar Pode botar pra ritmar Pode botar pra ritmar A dona tá tonteando, já tô maluco em casa A dona tá tonteando, tá sempre de gracinha Última forma nela hoje Vou brotar na Rocinha, só tem uma coisa Última forma nela, hein? Só uma coisinha, posta nada não Que a maluca logo printa Posta nada não, que a maluca logo printa Esse baile da Rocinha ainda acaba com a minha vida Baile de Moscou ainda acaba com a minha vida Era pra ser só um rolé, eu cheguei no outro dia Essa Rocinha ainda acaba com a minha vida Esse baile de Moscou ainda acaba com a minha vida Só quem adora essa vida aí Só quem adora essa vida aí Você que tá em casa, sinta isso aí Tá em casa, naquele pique gostosinho Especial, final de ano, beleza? Afasta o rec, afasta o move Que nós vai começar Faz o Tik Tok Faz o Tik Tok Vamo nessa Vamo nessa Vamo nessa Olha a coreografia Vem, vem Vem, vem Marca o leozinho lá Marca o leozinho Faz a coreografia O que? Bola no baile, menina Fica à vontade, chapaio De bebida Fica à vontade, são box maminha Sempre A pele tem foto na história Ela de booty ou de moricório É melo, ela de epowatch É de mizona, ela de nikeshoc Vamo nessa Vem, vem Vem, vem Vem, vem I what Vem, vem Mãe Marca o leozinho Chico E aí Vem, vem Vai Vem, vem Fica à vontade, é Vem, vem Vem, vem 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 Tô muito louco de lança, aperta logo a bomba Convoca todas essas pirãs, tropa da RG, que é fudendo a onda Depola o maluque, com ela Depola o maluque, com ela Murados chamando atenção e querendo por elas O da Nike convocou As partes pro bagulho doido Chamou o mano baba que aplica sem pena na base do morro Tu não conhece essa tropa, nem pelo vulgo dos cara É os astro do momento de Moscou, sua safada Vai, arrasta pra cima, não mete bala É trinta na rajada, arrasta pra cima, não mete bala É trinta, ó, a raja pra cima, não mete bala É trinta, é trinta, é trinta na rajada A raja pra cima, não mete bala A peleira são de boceta Vamo nessa, ele tá caralho Vamo nessa, o Fuso é Você que tá em casa, bagulho sério Marca o leozinho lá da roça Arroba de aleãozinho da roça lá no Instagram Faz o TikTok, faz tudo, ei Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Aqui na rama do robô O quê? Uma e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Da tropa do robô Tanto, sento, sento No pau de vã Vai no chão amiga, vai no chão Na posição do amor vai Joga Ai Calica As caliquinha vai no chão Vai no chão Vai no chão No pau de vanguida Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Vamo nossa, vamo nessa, vamo entrepreneurs Vamo nessa, vamo nessa, vamo numa chão Vai começar, vem Planindo putaria com a tropa do robô Com a tropa do robô Com a tropa do robô Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Da tropa do robô Dropa do robô Vamo nessa aí Dropa do robô Dropa do robô Dropa do robô Vem foder na linha Vem, vem, vem Olha nóis aí de novo Olha nóis aí de novo Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Fiu do erro Vamo, família, bairro 3 aí Tamo junto, pau range Olha, moleque, sorriso Pelipique dos cria da Rússia É, bagulho sincero Mas é o seguinte Quero saber, Leozinho Olha pra cara dela Que ela vai ver um bicho Um bicho Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Toma, toma, toma Pem supei na linha Pem supei na linha Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de pacos Pem supei na linha Um bicho, me supei na linha Vamos nessa aí, caralho, Leozinho no comando Fala pra ela, ai, amiga, amiga Fala que tu quer dar uma sentadinha Fala, fala Fala pro Leozinho assim, eu quero dar uma sentada no Leozinho Que ela vai dar uma sentadinha na piroca do Novin, hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do Novin Hoje eu ando a vorda nele, rebola me o culo, hoje eu ando a vorda nele A mano a voca dele e rebola E bola, rebola, rebola! E bola do caralho, a voca dele rebola bem cantos E bota no cano a voca dele e rebola bem Tudo que balança Tudo que balança Olha moleque, leu do chic, leu do chic É o nosso moleque, é o nosso moleque É o nosso moleque, é nosso moleque É o nosso moleque Tô to a to a to a to a to a to a Cascadágua Oi vem com a tropa do Calvin Cascadágua Já sabendo do perigo Ela quer o fulfil O meu mano rico, ela quer o papai, quer o Dudu, ela quer o meu mano rico O papai e o Dudu, as famosos marginal Vai pegando a novinha e vai tacando o pau Rico Pimentão, mas o marginal, a novinha e vai tacando o pau Tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança Toca, toca na rocinha, toca na caixa d'água e todas as comunidades Mas vai seguir a relíquia, alô moleque, vamos nessa Alô molequinho menacê, tamo junto Alô moleque MT também, moleque MT E o da balinha, e o Gaspar, vamos ver Caixa d'água, caixa d'água Caixa d'água, caixa d'água Vamos nessa, mulher, e aí? Assim, ó Ela na treta do Leozinho, que ela perde a calcinha Pim Piranha Joga a troca aí As pirais de plantão Pim Piranha Hoje na treta do Bravo, que eu vou sentar no pau Sento para o Goiabá, dá pro Gaú não encarar Calmo Lá na treta do Bravo, o liz me fode gostosinho Vou foder com barba branca, mano, gênio parazinho Hoje na treta do bravo que eu sento no cacete Eu vou dar pro tá maluco, pro cravinho e capacete Lá na treta do bravo tu escuta o Gemi Gemi Fodo com o LC da roça, com o Leozinho e o Caim Hoje na treta do bravo que elas vão perder a calcinha Você vai gozar gostoso com as novinhas da Rocinha Vou no chão, fico de quatro, vou sentando e rebolando Vou no chão, fico de quatro, vou sentando e rebolando Que ele pique, mas rapaziada, você que não tá ligado Segue no Twitter e no Instagram, arroba de Leozinho da Roça Que ele pique nosso, estúdio 021, bagulho pra frente Esquece, valeu rapaziada, mas o Leozinho não te ama Mente pra você, patrocina o lança só pra poder te comer Conhece a tropa de Moscou, que bota pra foder A tropa da Califórnia, bota pra foder DJ Leozinho não te ama, mente pra você Patrocina o final de ano, pra poder te comer LC da roça não te ama, mente pra você Patrocina o lança só pra poder te comer Mano bravo não te ama, mente pra você Patrocina o lança só pra poder te comer Goiabada não te ama, mente pra você Patrocina o lança só pra poder te comer Espirra, lança pro alto, deixa elas enlouquecer Espirra, lança pro alto, deixa elas enlouquecer Gera seu concerto, não te ama, mente pra você Patrocina o lança só pra poder te comer Conhece a tropa de Moscou, que bota pra foder A tropa da Califórnia, que bota pra foder A tropa da Rússia, vamos nessa aí, vamos nessa Assim ó, é que ela quer Ela quer a tropa do mantém, porra Gestão inteligente, porra Mantém, mantém Ela brota na rocinha, sabe que a que é cachorrada Ela quer gestão do bravo e tu goiabada Ela quer gestão do bravo e tu goiabada Olha que essa puta faz, quanta tropa tá na favela Ela passa roçando, ela passa esfregando a xereca Ela passa roçando, ela passa esfregando a xereca Olha o que essa puta faz, quanta tropa tá na favela Ela passa roçando, ela passa jogando a xereca Valeu moleque 2k, tamo junto E2G, tamo junto E Lc da Rossa, eita caralho E goiabada, bravo, bravo, e o goiabada O famoso marginal, tá pegando lá na vinha Vem batacando pau Vamo nessa caralho é caralho, é caralho Eita, alô da rapaziadinha do falete, o fogueteiro aí Vamo nessa, alô mais alto Valeu moleque 2p, valeu sapão Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Tropa do Joaquim, vem pro falete Tropa do mano, vem pro falete Joaquim, vem pro falete Tropa do mano, Joaquim deu o papo O papo, o papo, o coitado Tu abraçou o papo Tropa do Joaquim, tá te esperando no barraco O papo, o coitado Tu abraçou o papo Tropa do Joaquim, tá te esperando no barraco Evapo, evapo, evapo Evapo, evapo, evapo Bota tua amiguinha mais piranha, mais safada na rodinha E bota ela na rodinha Amiga, vai de quatro, vai Vai, vai embaixo Evapo, 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 éviu Evapu Cato, evapo, 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 evapu vapo Essa teca teca, hoje tu sai da base, mancando as pernas Evapo, evapo, vem pro falete Essa teca teca, hoje tu sai da base, mancando as pernas Quica, 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 senta, senta, senta Na minha piroca que ela sente a polícia Quica, 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 senta, senta, senta Dica de 4 que vai começar a sequência Dica de 4 que vai começar a sequência Dica de 4 que vai começar a sequência Tô Falec, Tô Falec Tropa do Joaquim, vem pro Falete Tropa do Man, vem pro Falete Tô Falec, Tô Falec Tropa do Man, Tô Falec Vamo nessa aí, caralho Assim, ó, as blogueirinha de presente aí, ó Tá mais famosa que nós DJ, pô, caralho Só as blogueirinha, pô, olha as blogueirinha passando Esse é o pick da Rússia, vamo nessa Puxa a tropa Esse é o pick da Rússia Ela vem pra Moscou, querendo ficar forte Verificada no Instagram, gostosa do Tik Tok O Leozinho tá tocando, então ela fica de 4 Estigando a tropa do homem, vai Toma vai, toma vai, toma vai Toma a blogueirinha, caralhada de traficante Toma a blogueirinha, caralhada de traficante Vai, toma a blogueirinha, caralhada de traficante Vai tomando blogueirinha, caralhada de traficante Toma a blogueirinha, caralhada de traficante Não tu sento, sento, tanto sento, sento, tanto sento, sento Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Vamo nessa, vamo nessa Ninguém te força Vamo nessa, vamo nessa Ninguém te forçou Você vem querendo, não tá na treta de abate Vamo nessa, vamo nessa É o podcast do moleque léozinho da roça aí Vem piranha, vem piranha Ninguém, ninguém te forçou O quê? Hoje na treta do bravo que eu vou sentar no pau Sento para o goiabada, pro gaúcho, catatau Lá na treta do bravo eles me fodem gostosinho Vou foder com barba branca, mano, gênio, parazinho Hoje na treta do bravo que eu sento no cacete Eu vou dar pro tá maluco, pro cravinho, capacete Na treta do bravo tu escuta o Gemi, Gemi Foda com o lc da roça, com o leozinho e o carrinho Hoje na treta do bravo que elas vão perder a calcinha Você vai gozar gostoso com as novinhas da Rocinha Vamos nessa aí caralho, leozinho no comando Ai caralho, ai caliquinha, bota as caliquinha pra descer no chão É, tropa da russa, mantém, tropa da russa, ela mantém Russa, ela mantém, vem que vem A nova, a nova Trapa da russa, mantém, tropa da russa, ela mantém Trapa da russa, mantém, tropa da russa Que puto pelo complexo, piranha do gás joga na cara Se envolve com os malvadão, sabendo que é o trem bala Logueirinha sobe o morro, pra se envolver também Sai arrependida porque a trapa do mantém O goiabara que te fode bem, mano bravo te come também O leozinho que te fode bem, o lc te come também Tropa da russa, mantém, tropa da russa, ela mantém Tropa da russa, mantém, tropa da russa, mantém Tropa da russa, mantém, tropa da russa, mantém E troca tiro noite e dia, de glocada preta, vem A pistola tira e o do porte, é o podcast do leozinho da roça aí Vem pra passar, confugiu E come xereca, come xereca, come xereca, come xereca Eita caralho, eita caralho, eita caralho Sobe a Rocinha, sobe a moça, sobe, sobe, vem Tropa da russa, tropa da russa, tropa da russa, tropa da russa, vem pra boscou Viu aqui no morro pra correr perigo, disse que ela se amarra no nivote Vou te apresentar minha gloc de trincate, eita caralho Eu sou bandido, e quando eu passo ela joga na minha cara Vem cá piranha, senta e se acaba Aproveita que eu tô dando Quando eu falo tu rala, tu rala, tu rala, tu rala, tu rala, tu rala Mais tarde tem um troca, então para na posição, fica de quatro Fica de quatro amiga, sensualiza bebê, chama elas pra sentar no monopólio Tem de dinheiro, a piroca com ódio, ela falou que hoje eu posso Joga a buceta com força pra trás, bafora no lança, no bala eu te roço Vai, 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 vai Senta no monopólio, por dono do petróleo Vai, senta no monopólio, por dono do petróleo O bravo tá na pista com seu G3zão no óleo O paquete tá na pista com seu G3zão no óleo Vai, senta no monopólio, por dono do petróleo Vai, senta no monopólio, por dono do petróleo Vai, senta no monopólio, por dono do... Ela bota a boca na granada, joga a chota na grocada Ela bota a boca na granada, joga a chota na grocada Ela bota, 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 bota a boca na granada Fode, fode, fode Caca, caca, bro Vamos nessa, vamos nessa aí A moleque tá em casa aí, ó Faz o Tik Tok, amor Faz o Tik Tok Lola e o Ribas, tamo junto, hein Faz o Tik Tok, amigo, vai Vai, vai Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô novinha, chapa quente, com cara de nada Vem para a Rocinha, pra fuder com os faixões Vem pro jacaré, vem pro jacaré As caliquinha, vai no chão, vai Vem pro jacaré, pra fuder com os faixões Ô novinha, sapatinha, pode vir que a hora é essa Eu chupo, eu chupo, eu chupo Eu chupo teu grelhinho, igual mota xereca Eu chupo teu grelhinho, igual mota xereca Ô novinha, sapatinha, pode vir que a hora é essa Novinha, sapatinha, pode vir que a hora é essa Bota na botanela, bota na botanela, bota na botanela... Na Inglaterra Na Inglaterra Na Inglaterra Na Inglaterra Ela é novinha e já tem Só tem 15 anos DVT magnífico vem Eu sei que ela tem Ela lá vai me dar Eu sei que ela tem Então vai no chão Vai no chão Vai no chão cariquinha Vai no chão Coleita Bucetom Propoco Pega, Pega ela 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 Oi Estúdio 021 aí O estúdio do escria Na minha base Pronta na minha base De quatro de quatro tu vem sem medo Pronta na minha base Pronta na minha base Pronta na minha base De quatro de quatro tu vem sem medo Pode ligar então no grilo O quê? O quê? O que? Empina em rebola, gostoso de quatro de lado tu vens sentando DJ 후 vai te botando De quatro de lado de lado de quatro de lado de lado de quatro Senta no meu caralho Senta no meu caralho Senta no meu caralho Senta no meu caralho O pique do baile da Rússia Baile de Moscou aquele pique nosso Moleque Léo ZLC Valeu moleque FH Moleque KL Fala pra ela vai cavalo Vai cavalo Vai cavalo Cavalo Entenda Entenda Queria editar Vai Seu vamo que vai Tome sua cavalona O que ee Tome sua cavalona 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 Joga, amiga, joga tudo, vem, joga tudo, vem Joga, vassana No poca-to, ela vem que vem No poca-to, ela vai 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 que vem Novinha, até safadinha, você tá pedindo mais Tamo nessa aí, caralho Vai começar Lembrar pra vocês, tá 2022 começou as aulas Não pode faltar aulas, se faltar aulas Vai levar em disciplina Escolinha do Pro 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 Tu que é o plantão do dia Tu que é o plantão do dia Ou tu que é o plantão da noite De bloc nova na cintura Professor te come hoje Ela falou que é a da chá Mas na base deu O Bt te come hoje O Sujão te come hoje Ela falou que é a da chá Mas na base deu game hoje 25 te come hoje O Serão te come hoje Ela falou que é a da chá Mas na base deu game hoje O Rosca te come hoje O Rosca te come hoje Ela falou que é a da chá Mas na base deu game hoje O Rosca te come hoje Ela falou que é a da chá É 30 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 Se ela parar de roubar a copia Porque geral ouviu Um barulho Olha o barulho Olha o barulho Olha o barulinho do amor Uma barulho Para rajada que do meu pentão saiu Um barulho da rajada que do meu pentão saiu Se ela parou de homocop, porque geral ouviu Um barulho da rajada que do meu pentão saiu Um barulho da rajada que do meu pentão saiu É trinta, é trinta, é trinta É trinta, é trinta É trinta, é trinta Aquele pique, minha rapaziada É, bagulho sincero, isso aí foi o podcast 002 na pista Lembrar pra vocês aí, vai ter uma sequencinha Breve, breve pra vocês Dando continuidade, porque tem muita faixa Vai sobrar a faixa Bagulho gostoso Então, aquele pique Só jogar lá, tropa Joga lá no Instagram, arroba DJ Leozinho da Roça Valeu, tropa Faz o vídeo, faz história Não esquece, segue lá de RM também Moleque LC da Roça Toda rapaziadinha aí, LK Aquele pique, mano, pra cima Feliz um ano novo aí pra todo mundo E um ano próspero pra geral, caralho Vamos nessa aí Ó Nunca transe sem camisinha Valeu, tropa Aquele jeito Valeu, tropa Aquele jeito Valeu, tropa Aquele jeito Aquele jeito Aquele jeito Aquele jeito O que é isso?